Estamos na chamada floresta escura agora. Meu guia descreveu assim e disseram que, para quem tem trabalhado em seus traumas e curado o passado, é assim. Você sabe, curar o corpo, conectar-se com a alma, pensar fora da caixa, qualquer que seja seu caminho, não há certo ou errado, mas sim conhecer-se e melhorar por isso. Para quem tem feito o trabalho, é como preparar uma mochila excelente, com ferramentas úteis, sacos de dormir, roupas e comida extras, adentrando uma floresta escura com uma lanterna. Seja bem-vinda ao programa, Janete Barrow. Como vai você? Estou ótima. Obrigada por me acolher. Muito obrigado por estar aqui. Estou ansioso para discutir seu trabalho, como o realiza, as mensagens que transmite e as descobertas que faremos. Minha primeira pergunta é, como era sua vida antes de aceitar plenamente suas habilidades? Pelo que sei, você sempre as possuía. Desde pequeno, você não as abraçou de imediato, nem compartilhou a história logo. Sim. Então, eu aceitei minhas habilidades mediúnicas. Foi por volta dos 20 anos que eu disse, tá bom, vamos resolver isso. Mas até então, eu posso voltar até os 5 anos de idade, sentindo pessoas no meu quarto. Eu sabia. Havia pessoas invisíveis no meu quarto, mas eu não tinha, tipo, uma linhagem familiar de médiuns ou aquela avó sábia que purificava a casa com sálvia ou algo assim. Eu não tinha isso. Eu não tinha ponto de referência algum, nada que explicasse o que ocorria. Não conseguia entender o porquê. Apenas sabia. Deitava-me à noite, ciente das pessoas ao redor, escondendo-me sob o cobertor. Os primeiros anos com esse dom foram muito assustadores, pois eu não o compreendia bem. E então, conforme eu fui crescendo, eu me comuniquei com minha avó depois que ela faleceu. Mas na minha cabeça, eu pensava que era só um sonho. Tentava racionalizar tudo. E depois comecei a ouvir o espírito. E as maneiras de ouvir o espírito, nem sempre são audíveis, certo? Não é sempre como uma voz externa. Às vezes é uma voz na sua cabeça. Outras vezes é sua voz interna, mas não seus pensamentos. Tentar discernir isso sem um ponto de referência causou minha ansiedade aos 17 anos. Digo isso porque, apesar de tudo, eu era um adolescente comum, praticando esportes, estudando, atuando em peças. Mas havia algo mais. E isso fervilhando dentro de mim. Um aspecto assustador na minha vida que eu queria entender, mas não sabia onde buscar compreensão. E então foi por volta dos 20 anos, mais ou menos, meados dos 20, início dos 20, que finalmente um dos meus guias estava de pé no final do corredor e eu estava sozinho em casa. Eu estava dobrando roupas. E a mal sempre tem esse tipo de coisa, tipo... Uma sensação espinhosa ou efervescente surgia quando se aproximavam. Hoje, adoro esse sentir, mas na juventude, causava-me arrepios. Certa vez, ouvi uma voz ao fim do corredor, grave e masculina. Janete, olhe pelo corredor. Imagine o susto. Naquele instante, soltei todos os palavrões possíveis num terror puro. E ele disse, Janete, olhe pelo corredor. E ao virar a cabeça lentamente, vi quem estava lá. Era, como agora sei, meu guia espiritual para a vida toda, parado ali. E... Era basicamente como se fosse, agora é a sua hora de realmente se aprofundar nisso. Certo? E o que mudou tudo para mim foi que meu gato, na época, estava lá sentado, olhando para ele, olhando para ele, com o rabo meio que balançando de um lado para o outro. E eu soube naquele momento que ela o via e eu o via. E foi essa certeza que validou. Eu estar pronta para mergulhar de verdade no aprendizado disso em vez de fugir. Então, isso foi um grande divisor de águas para mim. Então, como você disse, né? Eu sempre meio que sabia que havia algo, mas eu meio que evitava, tentava ser tão normal, se é que posso dizer assim. E depois daquela experiência, eu simplesmente pensei, ok, vamos mergulhar de cabeça e ver o que isso significa. E isso me levou a abraçar meu dom como médium. Tudo se espalhou pelo boca a boca e fiquei ocupado com leituras mediúnicas por quase uma década. E depois, vivi uma experiência de quase morte, o que ampliou minha visão. Assim, essas vivências acumuladas, uma após outra, me trouxeram até aqui, falando com você. Então, logo falaremos sobre sua experiência de quase morte. Mas, preciso perguntar, ao decidir se aprofundar nisso aos 20 anos, suponho que todos disseram, ah, é médium agora. Que maravilha. Isso é ótimo. Te aceitamos 110%. Suponho que não foi assim. Como você lidou com isso psicologicamente, além dos amigos? talvez sua família não tenha aceitado. Suponho que, ao se revelar médium, foi de forma completa? Ou foi discreto inicialmente? É como se fosse um médium no armário. Pois é. Sério? Sim, porque mesmo naquela época, nem até hoje, isso é muito mais aberto, mas mesmo naquela época, não faz tanto tempo. Vamos ser sinceros, não faz tanto tempo assim. mas não era tão aceito ou comentado quanto é hoje. E então, eu conversei muito francamente com minha família. Eu disse, ouçam pessoal, eu estou vendo pessoas falecidas e espíritos. Conversei com eles e percebi que sempre o senti, então estou explorando isso. E foi meio que assim. Ninguém foi tipo, não faça isso ou algo assim, mas foi meio que beleza, Jeanette. Claro, tipo isso. Vamos ver. Porque, de novo, eu não cresci em uma linhagem de médiums onde era tipo, ah, bem-vindo ao clube ou algo assim. Era meio que um desconhecido. Então, era como se ainda estivesse por ser visto, eu acho. E quanto mais eles viam, eu diria algo e isso aconteceria. Ou eu confirmava algo que eu não poderia saber. Talvez algo que tivesse ocorrido antes de eu nascer. Quando suficientes desses eventos aconteciam, então era mais aceitável. Como você mencionou, o médium no armário. Estava disposto a compartilhar com alguns e acabou se espalhando boca a boca. Assim, nos primeiros 10 anos como médium, tudo foi por esse meio. Não fazia propaganda alguma. Eu não possuía um site. Simplesmente se espalhou assim e eu estava feliz com isso. Eu pensava, sim, isso é bom, estou fazendo a minha parte. Mas foi depois da minha EQM que os meus guias falaram, tipo, se você vai voltar, tem que realmente se empenhar e compartilhar isso de verdade. E eu pensei, sim, agora eu entendo, com certeza. Estou dentro. Então, foi uma evolução interessante, mas levou tempo, mas a força motriz por trás disso para mim sempre foi essa. Corrente forte, se posso chamar assim, ou tipo, propósito interno. Quando isso me empurra em uma direção, eu tenho que seguir essa direção, porque se eu tentar resistir, é inviável. Não consigo ir contra isso. E isso, eu acho, continuou me impulsionando a permanecer fiel à minha verdade e seguir em frente. Então, deixe-me perguntar, pois você claramente tem conexões ou habilidades para conversar com seus guias espirituais e com entes do além, obtendo uma compreensão mais ampla do que ocorre, não só para outros, mas também para a sua missão de vida. O seu projeto, por assim dizer, que é a única jornada desta vida. Durante todo esse tempo, existe a compreensão do porquê de ter recebido esses dons agora. Porque nem todos os recebem, claro. Então, por que você e justo agora nesta vida? já teve essa compreensão alguma vez? Sim, essa é uma ótima pergunta. O que entendi é que existiram muitas vidas antes desta para me dar resiliência e uma estrutura de compreensões de vidas passadas que, uma vez despertadas, voltariam à memória ou ao conhecimento. É como quando você experimenta um novo esporte e é incrivelmente bom nele, entende? Você pensa, nossa, como sou bom no golfe! e é só a sua segunda vez jogando. Parece que, talvez, você já tenha feito isso em uma vida passada, não é? O que meus guias disseram é que houve grande preparação para esta vida e, essencialmente, estar aqui agora é crucial, pois aqueles com dons e consciência abertos são chave para a grande transformação mundial. Estamos numa ascensão rápida e ampla, certo? Guias espirituais indicam que de 2020 a 2024 vivenciamos um despertar intelectual e espiritual equivalente a hand anos, condensado em apenas quatro. Assim, muitas salmas estão presentes agora para este momento, descobrindo e sentindo a força que os move a fazer mais, ajudar, acender, despertar, como você faz sua parte, certo? Vivendo o seu propósito, então. Sinto que é muito oportuno junto a todos os outros presentes agora fantástico. Agora, canalizou pela primeira vez antes ou após a experiência de quase-morte? Comecei a canalizar um pouco antes, sim, mas mantive isso meio que em segredo. Tipo, havia essas fases comigo. Você já é médium, então canalizar não é tão grandioso. Poderia ter dito, ah, eu também canalizo agora, não é tão surpreendente. Eu sei que você pensaria assim, né, mas eu fiquei tipo, ah, não, isso é ir além, é muito engraçado. É demais. Sim, já tinha canalizado antes, mas agora estou mais confortável, pois entendo mais ou menos a diferença entre os dois e como funciona e quem vou canalizar. E não canalizaria qualquer espírito, porque é muito. Laço de energia reforçado para a canalização através de você. Então, adoro fazer essa pergunta a médiums. Como se sentiu ao canalizar pela primeira vez? Aconteceu de repente enquanto preparava o café da manhã? De repente alguém aparece e agora você sabe o que ocorre ao canalizar? Você ouve tudo ou é como se fosse posto de lado? Depois fica pensando o que houve? Como foi na primeira vez? Tipo, é engraçado mesmo. Então, eu já estava confortável novamente com a mediunidade fazendo-a. Para mim, cada um é diferente, mas é como ser um tradutor ou intérprete, sabe? Eu ouço o espírito, interpreto e repasso a pessoa. Sou um intermediário. Há mais consciência de minha participação na conversa. Já na canalização, como mencionado, eu me distancio mais. Então, é como se eu estivesse, digamos, três quartos distante, não totalmente afastado. Eu me afasto um pouco, mas sigo conectado. Ouço isso passar por mim e entrar na minha voz audível ao mesmo tempo que outra pessoa fala. Não ouço antes para traduzir. Está vindo direto por mim. E então, foi a primeira vez que ocorreu. Durante uma leitura mediúnica, o espírito comunicando-se por mim ou conectando-se me passava mensagens e eu as transmitia sem entender plenamente o que ela desejava. Foi intrigante quando ela propôs. Janete, você se importa se eu vier diretamente através de você? Surpresa, concordei. Como assim? Perguntei. Ela explicou. Apenas se afaste um pouco e eu virei diretamente através de você. E então, eu me lembro de ter dito ao meu cliente, tipo, eu vou canalizar isso porque ela quer falar diretamente. E foi basicamente aí que eu aprendi que você só precisa se afastar um pouco e então eles vêm diretamente através de você. e eu tinha mais das inflexões dela, o ritmo da fala dela, aparentemente. Não é que minha voz tenha mudado completamente, mas você podia ver, ou melhor, ouvir as semelhanças e simplesmente fluía diretamente. Era como se eu estivesse ouvindo pela primeira vez, junto com o meu cliente. Essa coisa de fluxo livre. E eu diria que varia o quanto eu me lembro em detalhes do que é dito durante o canalizar. Quanto mais alta está a frequência do ser, menos eu me lembro no momento. E mais eu preciso voltar e ouvir para ter a memória completa. Mas se for tipo um familiar ou amigo que quer se comunicar através de mim, geralmente consigo acompanhar melhor o que está sendo transmitido. ao contrário de muitos médiums conhecidos, são exclusivos. Eles são meio exclusivos, não namoram, casaram-se. Os seres, né? Seja um grupo de seres ou o ser que estão canalizando. Mas você consegue não apenas canalizar o seu grupo de seres, mas também como se fosse um médium de um nível superior. você não traduz. Estou chegando lá? Sim, mas geralmente não permito que uma sessão mediúnica vire um canal frequente daquele espírito. Aconteceu umas duas vezes. Certo, foi lá que aprendi a fazer isso. Contudo, em canalização sou seletivo. Poucas entidades eu deixo canalizar. Mas eles fazem parte do grupo? Você os chama de três guias da luz? Os três guias da luz são um deles. Mas às vezes também a Sanat Kumara que é como um mestre ascensionado às vezes também se manifesta através de mim. Não é tão comum. Então normalmente eu recorro aos três guias da luz. Entendi. Então quando canalizou os guias pela primeira vez como foi? É diferente de um parente partindo? Posso conversar? Por um segundo? Dê um espaço por um minuto. Só um minuto. Dessa forma será mais rápido. Literalmente, né? Não, os três homens da luz. Eles são frequências de luz pois vibram muito alto. Na primeira vez que vieram a mim apareceram como três figuras vagamente sombreadas ou contornadas semelhantes às cicatrizes de três ou cinco pontas como um design humano mas com intensa luz ao fundo. Mas ao conhecê-los melhor eles disseram não somos seres encarnados somos consciência luminosa mostramos aquilo para seu cérebro entender somos um coletivo de consciências e eu fiquei tipo tá bom então o motivo pelo qual eu digo isso é por causa dessa frequência. O corpo humano só se funde com essa frequência por um tempo antes de se esgotar. Certo? É uma vibração muito alta semelhante a um sprint. Você pode manter um sprint só por um tempo limitado pode treinar para esprintar mais mas há um limite assim quando comecei a canalizá-los era por períodos curtos e isso foi crescendo com o tempo mas agora percebo que a energia deles chegando é como uma onda que envolve e funde água morna ou como quando você sente os raios do sol no rosto no verão e você sai de manhã e sente isso simplesmente tipo banhar seu corpo é mais ou menos assim. Certo então você está levando uma vida bem interessante nesse momento você realiza um trabalho rotineiro e por acaso vivencia um quase acidente fatal pode falar mais sobre isso sua vida não é interessante o bastante vamos adicionar isso à mistura relate sua experiência de quase morte sim isso foi há três anos e o interessante é que o que me levou a isso foi que eu tinha muitos problemas com meu ciclo menstrual basicamente eu tinha hemorragias todo mês e era tão grave que não conseguíamos resolver finalmente tivemos que fazer uma cirurgia basicamente para resumir a história então chegamos ao ponto da cirurgia e houve algo realmente interessante escrevi um livro sobre isso então a história completa está lá como cheguei àquele momento mas ao entrar na sala de cirurgia senti uma incrível empolgação já tive cirurgias antes e nunca fico assim querendo dar high fives mas eu juro parecia ouvir música ao fundo ou talvez fosse só a sensação da música uma empolgação e eu me lembro quando o anestesista veio para me sedar eu me senti como uma criança esperando o salva-vidas dizer que era minha vez no tobogã aquático sabe tipo quando você está lá esperando e fica tipo vamos lá deixa eu ir deixa eu ir e foi tão interessante porque assim que me sedaram vovó que estava em espírito veio ao meu encontro e o interessante foi quando comecei a subir uma espécie de colina gramada onde eu podia ver as lâminas de grama em detalhes minuciosos se eu quisesse ou não e o céu estava assim de um azul verão lindo incrível eu sabia onde estava eu sabia exatamente onde estava do outro lado e percebia que isso diferia de qualquer viagem astral ou comunicação espiritual anterior passei milhares de horas em leituras dialogando com espíritos sobre suas transições e mortes mas nada se comparava a estar lá é como ter os pés no chão entende? e então eu subi essa colina com minha avó e chegamos a uma atmosfera de churrasco de verão tipo um piquenique e eu pude ver as toalhas de mesa xadrez vermelhas e brancas e o que eu percebi foi que havia todos esses espíritos da minha vida que haviam partido mas em vidas passadas e eu conhecia todos eles e eles estavam chegando e eu estava dando os melhores abraços que você consegue imaginar certo? é como uma criança pequena que se atira nos seus braços entregando todo o seu amor assim eram os abraços do outro lado e eu tive a chance de relembrar e dialogar com pessoas de vidas passadas perguntando o que você tem feito o que aconteceu desde então e assim parecia que eu passei horas lá horas e depois disso minha avó me levou para um lugar separado tipo naquilo que eu chamo de tipo a borda da galáxia ou a borda do universo onde o universo está basicamente se criando estávamos na sala branca com uma grande mesa de reunião também branca meu conselho meus guias estavam ao meu redor cada um tem seu grupo de guias e eles estenderam na mesa projetos azuis fiquei surpreso pois sempre disse que a vida é como uma tapeçaria onde tecemos os fios do destino como em um tecido mas eles desenrolaram e me mostraram como plantas arquitetônicas e eu lembro de olhar para aquilo pensando tipo isso parece plantas de arquiteto tipo que legal né então quando desenrolaram eu vi esse imenso linha no centro e ainda tinha essa energia se movendo de lá para cá uma espécie de energia iridescente que era como uma força vital meus guias e eu passamos pela revisão da minha vida até aquele ponto tipo onde estávamos e revimos tudo e então restava uma certa parte agora a parte que restava tinha mais ou menos 15 centímetros na minha memória mas não consigo lembrar o quanto isso é em comparação com o que revisamos antes tipo o ombro de um dos meus guias está bem na frente então não sei o tamanho exato porque claro eu mediria para ver certo então passamos por isso e peço desculpas quando chegamos àquele ponto de onde estávamos naquele momento foi quando eles me perguntaram se eu queria ficar ou voltar e foi aí que eu realmente percebi o ponto de decisão em que me encontrava fiquei tipo nossa ah sim eu quero voltar então me disseram se voltar terá a chance com o que resta da sua vida de alterar decisões cruciais e eu pensei oh continuaram lembrará do primeiro ponto de mudança mas dos outros só quando ocorrerem e o primeiro lembro bem era como um fusível numa caixa entende? eu removia esse fusível e era o da doença crônica pois sempre tive problemas de saúde ficava doente fácil desde pequeno todas essas coisas e então eu me lembro de tirá-lo e ficar tipo vocês têm certeza que eu posso fazer isso? e eles tipo sim e eu coloquei o de lado e ele escolheu um de saúde e eu coloquei de volta e eu me lembro de pensar meio que vamos ver pessoal vamos ver né porque eu estava tão acostumado a ser sempre o doente então eu mudei um monte deles o que realmente me ensinou sobre como a gente desenha o projeto da nossa vida né essa é a parte do nosso destino e então depois que fiz isso eles me perguntaram de novo você quer ficar? tipo você tem certeza que quer ir ou quer ficar aqui? e foi quando eu tive a oportunidade de ver meu eu superior basicamente separado de mim ainda assim é igual a mim sei que não faz muito sentido humanamente mas do outro lado muitas coisas fazem e quando eu pude ver o valor e o assombro e maravilha que meu eu superior tinha pela experiência humana quanto tudo o que estamos fazendo agora as vitórias e os fracassos as lutas e os sucessos e tudo o mais o quanto isso é valioso para a alma eu fiquei tipo uau sim eu definitivamente tenho que voltar e foi então que eu entendi que meu corpo estava tão fraco até então que se eu decidisse ficar era como um interruptor de luz que essencialmente poderia causar uma parada cardíaca durante a cirurgia levando a um infarto fulminante sem reanimação então eu pensei não eu devo voltar e então foi interessante porque naquele momento então isso tudo ocorreu em 3 ou 4 segundos ouvi a enfermeira na recuperação perguntar janete acordou senti meu espírito retornar ao corpo rapidamente mas ainda sentia a presença da minha avó então meu eu superior surgiu tão claro o que é estranho pois após cirurgias costumo ficar meio atordoada até engraçada e aí meu eu superior apareceu e disse para a enfermeira com os olhos ainda fechados tipo preciso que você anote uma coisa e a enfermeira parou o que estava fazendo e foi tipo tá bom querida o que é e eu falei preciso que você escreva essas quatro frases sou médium e elas são muito importantes depois quero que você dobre o papel e coloque na minha mão dei instruções claras para ela e então ela fez e então eu anotei está aqui na minha mesa então este é o papel da cirurgia e essas palavras não fariam muito sentido para as pessoas quer dizer é incrível baba raízes de árvore hora de entrelaçar e foi longe então não faz muito sentido baba era minha avó mas o que ocorreu é que meu eu superior notou a enfermeira antes de eu receber medicação para a dor pois sabia que se tomasse os analgésicos questionaria tudo certo ainda há um sentido linear para mim certo então eu possuía aquele papel em mãos e o entreguei à minha mãe enquanto me recuperava eu enfatizei não perca esse papel passaram-se alguns dias já sem medicamentos para a dor o espírito me disse é hora de ler o papel então eu me recordo claramente de desdobrar o papel e ler atentamente aquelas quatro afirmações e tudo ressurgiu eu sabia que algo importante ocorrera tinha fragmentos da memória mas aquelas palavras trouxeram tudo de volta lembro-me de sentar com meus pais naquela tarde e dizer preciso contar uma história para vocês e eles ficaram nossa então escrevi meu livro tipo tudo simplesmente fluiu e assim essa foi minha EQM na forma mais simplificada possível isso é uma história incrível o fascinante é quando você revelou o estopim da má saúde transformado em boa literalmente pensando vamos ver é fascinante pois você está do outro lado não é sua primeira vez no espiritual mas ainda assim você diz não acreditar certo eu sei porque sinceramente estar doente frequentemente fazia parte da minha identidade provavelmente levou um bom ano até eu confiar que não era mais assim você teve uma revisão de vida ou algo assim ou não teve nenhuma eu fiz ao revisar a primeira parte do meu projeto de vida analisamos tudo o que eu tinha realizado até então então foi a revisão de vida na mesa ou foi mais aquela visão 360 olhando tudo ao mesmo tempo sentindo ambos os lados das interações como foi pra você? a minha foi era como se eu estivesse em uma reunião de pais e mestres com meus guias espirituais onde revisávamos eventos da minha vida avaliando meu desempenho pensamentos e as percepções deles discutíamos o que mudaríamos para o futuro e amarrar essas experiências num laço simbólico esse processo me levava a um ponto de decisão consciente sobre o que eu queria fazer adiante e a maioria você é o primeiro que disse eu já entrevistei aproximadamente 2030 pessoas que passaram por experiências de quase morte e a maioria delas não desejava voltar de imediato isso aqui é bom demais por que eu iria querer voltar para aquela dor e aquele sofrimento e toda essa estranheza e a pesadez e todas essas coisas você foi o primeiro a dizer que não queria voltar que é curioso mas você está num nível totalmente outro você joga com um conjunto distinto de regras se quiser pelas habilidades que recebeu cedo isso é fascinante mas quando voltou com tudo você disse que eles falaram tá bom se voltar tem que levar a sério ou começar a fazer para valer sim essa foi minha promessa a eles não ficar meio no armário com um pé fora talvez certo e decidi agir por boca a boca percebi que devia começar a compartilhar minha voz e sabedoria certo isso eu chamo de compartilhar histórias eu acho que podemos aprender muito ouvindo as histórias de vida das pessoas certo a experiência nos traz sabedoria podemos aprender com as experiências alheias e então o combinado foi que eu iria intensificar e assim eu comecei meu podcast e comecei meu canal no youtube e iniciei o avalon spirit que é a empresa e eu simplesmente comecei a fazer as coisas para criar uma oportunidade de informação para as pessoas pegarem ou largarem então devo perguntar por que se eu tivesse alguém como você na família acho que poderia ser abusivo às vezes então posso falar com os guias ou pedir ao médium dá para falar com a vovó posso ter uma palavrinha com ela você é praticamente um telefone literalmente um telefone quase uma linha direta isso acontece sempre quis saber você tem filhos certo eles seu marido outros parentes ou amigos já vieram até você e disseram estou com um problema no trabalho será que devo demitir alguém ou devo investir na tesla devo investir na tesla sim exatamente sim isso ocorre sim acontece mesmo mas tenho que dizer ninguém é abusivo sobre isso contudo é curioso quando algumas pessoas não todas se voltam para mim penso nossa deve ser relevante se querem minha opinião né é engraçado mas devo dizer que sou muito sortudo por ter muitos apoiadores incríveis e pessoas bem discretas mas também gostaria de perguntar deveria ver quanto pergunto aos meus guias e eles escolhem o silêncio se me torno muito dependente e preciso ser independente eles ficam quietos não falam muito até que eu aprenda a me virar sozinho 60 centímetros novamente não pergunte aos guias então tesla amazon facebook qual apple comprar bitcoin é bom investimento e ouro devo investir o que comprar sim às vezes eles vão mesmo às vezes eles vão te dar insights e aí outras vezes hum essa é mais uma lição de vida para você então o que você acha certo você vai ditar o seu destino essa questão e você é tipo um filho vamos lá só me diz o que fazer isso não é o objetivo disso isso não é o objetivo disso o que nos leva a outra pergunta para quem não entende você e eu temos percepções diferentes na minha experiência de entrevistar e conversar com muitas pessoas no programa acho que entendi o propósito de estarmos aqui porque existimos a razão da dor e do sofrimento essa é a pergunta que sempre faço o comentário que ouço das pessoas é se há um Deus como ele permite tanta dor sofrimento e guerra mas olhando pela jornada da alma e as lições que deve aprender faz sentido é complexo entender pela nossa perspectiva mas é claro do ponto de vista superior gostaria de saber o que você pensa sobre isso quero dizer essa é uma ótima pergunta a vida terrestre é densa é densa energeticamente e muito emocional aqui as emoções são intensificadas sentimos tanto os picos quanto os vales mas os vales são necessários para reconhecer os picos tudo isso é parte do aprendizado da vida terrena assim quando a alma decide vir para a terra está vindo para a escola terrena e eu amo quem cunhou isso acertou em cheio porque é a escola da terra nem todo aprendizado é fácil e entendi em minhas experiências que viemos para aprender a escolher conscientemente dominar essa escolha algo que muitos não percebem desejamos que outros até mesmo o espírito nos orientem o que devo fazer o que faço aqui mas estamos aqui para aprender mesmo sem saber sempre a navegar pelo lamaçal com nossas escolhas quando trazemos consciência para essas decisões é que realmente começamos a crescer e evoluir como alma o que eu quero fazer neste momento o que parece certo para mim e por que é assim certo? quando começamos a fazer essas perguntas e realmente agimos de acordo com elas nossa frequência vibratória se eleva muito o que nos ajuda a acender e crescer certo? e é isso que realmente queremos fazer então uma coisa é a escolha consciente e a outra é adquirir sabedoria pela experiência certo? ganhamos sabedoria ao enfrentar desafios não é? olhando em retrospecto a experiência nos enriquece quanto mais refletimos sobre suas várias perspectivas certo? então acho que pelo menos para mim entendo que esses são os dois principais motivos de estarmos aqui na minha perspectiva vindo de onde venho que é a indústria cinematográfica a narrativa os filmes e coisas do tipo quando você escreve um roteiro é meio que como desenhar a planta da sua alma tipo assim preciso dar a esse personagem alguma adversidade se não a história fica chata e eles não evoluem porque se forem a mesma pessoa do início ao fim do filme não é um bom filme você precisa mudar assim como o protagonista Luke Skywalker vira um cavaleiro Jedi deixando de ser um simples garoto da fazenda eles enfrentam inúmeros desafios é como se os obstáculos fossem necessários para o crescimento e evoluir como pessoa como um personagem de filme algo parecido com o que vivemos neste grande filme onde todos estamos e para ir ainda mais além nisso eu conversei com muitas almas diferentes também que vieram para uma experiência humana do que é chamado de uma vida de descanso onde eles são aqueles que sim exatamente são aqueles que chegam para tipo viver até os 95 anos fumam e bebem correm maratonas tem muito dinheiro e são felizes no casamento ou seja lá o que os faça felizes e então eles morrem dormindo e é isso certo então essas almas vão ser tipo sabe de uma coisa eu me diverti bastante minha alma queria uma oportunidade de descansar e vivenciar a bondade disso porque sabe eu tive quatro ou cinco vidas seguidas que foram realmente difíceis na terra eu só queria experimentar o oposto e então eles fazem isso mas é como se eu não ganhei muita sabedoria aquela vida mas tudo bem certo então é meio que se vamos fazer algo quão envolvidos queremos nos tornar nisso certo é como se estivéssemos dizendo ok eu vou pegar isso e isso e isso e isso porque eu poderia muito bem resolver tudo de uma vez certo e é isso que muitos de nós fizemos e é por isso que muitos de nós passamos por muitas adversidades aqui porque pensamos se eu vou pra lá vou resolver tudo de uma vez então pode ser que eu não precise voltar ou que eu possa fazer uma grande diferença mas se vamos entrar nessa vamos entrar de cabeça e encarar o desafio certo e essa é uma ótima analogia e eu já ouvi o conceito de férias eternas várias vezes o que faz sentido porque há pessoas que tipo nascem bilionárias sem nenhuma preocupação eles são a própria gula ao longo de sua vida você pensa ela fumou um maço diário por 60 anos e morreu aos 95 dormindo na cama como é justo ela fumava bebia e injetava gordura suína na veia aqui estamos com vitaminas e purificadores de ar mal nos arrastando certo exatamente é fascinante porque tem aquelas pessoas eu vi um documentário há anos atrás sobre centenários e tinha esse senhor na Inglaterra que bebia todo dia e fumava ele tinha 106 anos e estava bebendo e fumando andando por aí por Londres como se não fosse nada e quando o entrevistaram ele disse não façam o que eu faço e ele continuava fumando você vai morrer se fizer o que eu faço ele simplesmente fazia o que queria e eu tipo é genética? não é uma vida inteira de férias sim literalmente é é isso vem aí vem aí isso é um exemplo perfeito disso tantas coisas loucas acontecendo na vida agora Janete quer dizer como você mencionou antes estamos vivendo um momento de grande ascensão e intenso despertar e quando esse despertar acontece tem que haver um pouco de caos para de certa forma trazê-lo à luz para que possa ser curado e seguir em frente pode falar um pouco sobre o que seus guias lhe disseram sobre o que está acontecendo agora e o que podemos esperar para o futuro porque pelo que eu ouço vai piorar um pouco antes de melhorar então ainda não estamos fora de perigo é o que eu ouço de outras pessoas com quem conversei mas eu adoraria ouvir o que você pensa sim então se eu voltar ao início de 2020 começarei analisando estes quatro anos e prosseguirei daí os anos de 2020 a 2024 como mencionei representam um século de evolução intelectual e despertar espiritual comprimidos em quatro o que testemunhamos assemelha-se a um U sugerindo que a humanidade coletivamente precisou fazer uma guinada em U para o bem corrigindo um rumo equivocado a primeira metade foi a descida do U grandes colapsos caos absoluto sentimos-nos como se estivéssemos rolando ladeira abaixo como uma bola de neve perdendo tudo liquidando nossos bens até que de alguma maneira chegamos ao fundo e então foi meio que avançar pelo desconhecido dessa parte inferior do U mas agora estamos na subida agora eu diria que a subida é mais como uma caminhada morro acima ao invés de galopando suavemente morro acima entramos no que chamo de floresta escura meu guia descreveu assim e mencionou que para quem tem trabalhado em si enfrentando traumas e curando o passado é assim curando seus corpos tocando a alma pensando de forma inovadora qualquer que seja seu caminho não há certo ou errado mas sim conhecer-se e melhorar com isso para quem tem se dedicado é como preparar uma mochila repleta de ferramentas úteis alimentos ovos roupas extras enquanto adentra uma floresta escura com uma lanterna já aqueles que não se prepararam entram na floresta apenas com uma camiseta e fósforos sob a iminência de chuva e um sonho é um sonho mesmo exatamente então estamos entrando nessa floresta escura agora e digo escura porque ainda há muito encobrindo nosso entendimento de para onde vamos mas estamos avançando se mantivermos o foco e lembrarmos de manter nosso ritmo descansar quando necessário e reidratar ou seja reequilibrar nossas energias estaremos bem lembre-se temos uma lanterna e as ferramentas necessárias não precisamos temer o desconhecido podemos fazer uma diferença significativa enquanto escalamos essa colina certo e também podemos ser faróis de luz para outras pessoas então estamos assumindo esse papel isso significa que por baixo da superfície há mais coisas se encaixando que precisam se encaixar com muitas das coisas que desmoronaram mas ainda vamos ver que na parte subterránea ainda precisa terminar de emergir certo e o desmoronamento que vimos ainda temos que desmoronar agora essas câmaras fundamentais então isso exige um pouco mais de esforço então ainda não está concluído entramos numa fase onde mais humanidade desperta do que percebemos algumas pessoas podem achar que sou otimista demais mas é a energia que sinto sinto um brilho subterrâneo estamos rumo a um despertar maior do que imaginamos ainda veremos algum desmoronamento necessário porém quanto mais nos afirmamos mais perto de 2024 e 2025 estaremos apesar de prováveis conflitos e oposições também presenciaremos um crescimento significativo em parcerias sólidas isso não se restringe a relacionamentos mas abrange a cura que muitos alcançaram sozinhos que agora encontrará uma frequência constante para se harmonizar e integrar seja em laços pessoais comunitários ou sociais até mesmo no governo eu vou tão longe a ponto de dizer até mesmo potenciais no governo para realmente governar de uma maneira que beneficie o coletivo maior pare com isso eu sei pare isso vamos lá não seja positivo não creio que isso ocorra da noite para o dia até 2030 temos um longo caminho de trabalho árduo mas é essencial que os firmes em si e em sua frequência se mantenham inabaláveis essa solidez é crucial pois auxilia outros a acharem firmeza em si afinal toda mudança inicia-se no indivíduo quanto mais realmente percebermos isso e ancorarmos quem somos mais vamos criar um belo efeito ondulatório que ajudará a elevar o lixo permitindo que a bondade se manifeste então você está dizendo que será uma década e tanto épico mas muitos dos grandes desmoronam aconteceram isso não significa o fim mas sinto que muitos dos grandes desmoronamentos já ocorreram sim parece que há muitos sistemas antigos que precisam ser derrubados para que os novos possam ser reconstruídos ao redor e a pandemia foi a primeira coisa foi o primeiro aviso como se diz realmente ajudou muitos de nós a reavaliar nossas vidas puxa quero dizer foi uma mudança enorme sim ainda estamos subempregados as pessoas estão tipo não eu não quero trabalhar assim é fascinante as pessoas dizem ah falta pessoal eu penso onde estão os que trabalhavam antes o que fazem agora como elas se sustentam não entendo entendo que não queiras mais esse trampo mas como você está se adaptando não dá pra só ficar em casa ninguém te paga por isso mas as pessoas estão se ajustando e o que meus guias estão me mostrando dizendo para mencionar olhos abertos eles querem dizer que recentes acontecimentos fizeram muitos abrirem os olhos pensando fora da caixa olhando além para o que pode ser ou tornar-se realidade não é mais um pensamento linear estamos evoluindo para uma consciência superior com os olhos sendo forçadamente abertos agora você falou dos seus guias espirituais existe alguma mensagem específica que eles desejam passar ao nosso público agora? querem comunicar-se por você? transmitir algo em particular? ou só mencionar? independentemente da forma estou curioso para saber se tem algo a dizer de qualquer jeito que funcione deixe-me sintonizar com eles me dê um momento aqui claro ok vou deixar que eles falem diretamente estamos gratos por esta chance de nos conectarmos com todos hoje e compartilhar recados conscientes nossa sugestão é observar os eventos globais em camadas vejam-nos assim pois dessa forma o mundo se torna menos opressor a consciência humana se sobrecarrega com emoções observando-a em camadas percebe-se seu desdobramento e crescimento gradual é nossa recomendação para você ao remover cada camada revela-se uma nova pele para mostrar ver e compreender assim não ficará sobrecarregado queremos compartilhar o valor dos padrões numéricos agora temos trazido e muitos espíritos também padrões numéricos repetidos para ajudarem sua jornada e para que se sinta apoiado padrões numéricos repetitivos que você vê agora trazem mensagens de incentivo ou eventos que podem surgir é uma forma fácil de enviarmos uma mensagem simples por fim pedimos que se conecte à consciência do seu planeta a Mãe Terra Gaia muitos ignoram sua frequência uma energia que é força de aterramento estabilidade e paz para você sua frequência já é 5D você pode se beneficiar da energia dela sempre basta pausar e sintonizar sua intenção com ela passar um tempo à beira da água ou nas florestas montanhas qualquer lugar onde se sinta expandido dá oportunidade de conectar-se com Gaia aterrar e recentralizar energia isso é um dos seus maiores dons mas muitos não percebem foi um final abrupto da parte deles isso é engraçado fiquei tipo e estou totalmente fora queda de microfone isso é engraçado isso é divertido muito obrigado por isso senti algo enquanto conversávamos sobre isso é é fascinante sempre que temos um canal no programa e eles nos presenteiam com uma sessão de canalização é fascinante as pessoas nos comentários dizem meu Deus me arrepiei nossa é como se e isso fica na gravação a vibração da energia permanece simplesmente incrível com certeza com certeza adorei que eles mencionaram novamente as três coisas aleatórias sim claro não foi lindo e eu adorei o que eles disseram sobre simplesmente ir para a natureza isso é algo que eu adoraria ouvir sua opinião também muitos não entendem o poder de caminhar na natureza a energia de passear por um parque ou fazer trilhas ou apenas estar perto de árvores ou simplesmente ir ao oceano eu acho que o oceano é pelo menos para mim sempre foi a maior energia você pode sentir a energia emanando porque é tão imenso e toda essa energia das ondas e tal e há alguma ciência baseada no que acontece na praia também você pode explicar as pessoas qual o efeito curativo o quão importante é estar mais e mais na natureza à medida que avançamos com certeza frequentemente subestimamos a energia e consciência nos elementos vendo-os só como objetos sem notar a consciência existente por exemplo na água fiz um podcast semana passada com uma mulher incrível sobre isso explorando profundamente a ideia e talvez muitos dos seus espectadores conheçam o doutor Masaru Emoto e seus trabalhos certo mensagens na água se focarmos apenas na água como ela flui por tudo passando por pessoas árvores montanhas atmosfera e retornando como se estivesse circulando por todas as coisas eternamente é fascinante e a água tem a capacidade de absorver frequências logo a água é por si só uma frequência muito curativa e informativa frequência que altera a percepção é por isso que oceanos lagos e rios são tão poderosos certo se pegarmos o elemento água e terra onde se encontram onde a água se funde com a terra ao caminhar à beira dessa água e sintonizar com essas frequências isso amplificará sua capacidade de cura e conexão intuitiva com o espírito apenas sintonizando com a frequência e sobre as árvores elas também têm suas próprias frequências que interagem com as nossas as florestas são uma rede incrível como uma biblioteca o espírito me revelou que se entendêssemos o conhecimento contido nas árvores cada uma seria como uma página do Google ao nos sintonizarmos com essa frequência baixamos informações interligadas pelo micélio subterrâneo é uma rede que se assemelha à internet mas de consciência e informação pela floresta caminhamos pela terra alheios à vastidão de frequências ao nosso alcance ao nos sintonizarmos mesmo sem compreender conectamos-nos com essa energia ela pode amplificar purificar curar e inspirar não me faça falar sobre fungos não me faça falar sobre fungos ou cogumelos rapaz pois isso se tornou minha nova paixão após aprender mais sobre suas ações eles reagem segundo um especialista e as pessoas questionam cogumelos sério fique conosco por um instante temos mais em comum geneticamente com cogumelos do que com outros seres no planeta e posso estar citando errado mas temos uma conexão profunda com cogumelos e com fungos e o que eles fazem sob o solo e como eles se conectam é como se é grandioso só isso veja o documentário fungos fantásticos sim é ótimo programa e tem um novo na netflix esqueci onde é uma série de quatro partes sobre quando eles exploram a psilocibina peiote ah ah entendi aquele outro md4 esqueci qual é o outro e ayahuasca e eles exploram todos esses diferentes a maioria deles é derivada de cogumelos dois deles são cogumelos mas a ciência por trás deles o que fazem com sua mente é simplesmente fascinante tenho me fascinado com psilocibina eu não tomei nenhum eu acho que não me sairia bem mas pelo que ouço das pessoas que falam sobre essas viagens Ram Dass foi um deles que isso empalidece perto quando meditas num nível elevado é como se entrasse sorrateiramente pela porta dos fundos com psilocibina e a visão é tipo incrível mas ao conseguires viver nesse estado que é como o Maharishi e outros mestres ascensionados ou ainda vivos faziam é uma vivência única e tenho curiosidade em te perguntar sobre isso você medita? sim ah sim o que isso significa? eu estou então então eu medito sou um meditador muito assíduo faço duas três horas por dia e eu sei como é pra mim como é pra você porque você está tão conectado ao espírito e canaliza e pensa como é uma sessão de meditação assim pra você e há quanto tempo você pratica então eu tenho meditado provavelmente desde os 20 anos certo então não é tanto tempo claro como se fosse ontem sim com certeza então eu medito há muito tempo agora como é pra mim é tão amplo e variado então na verdade adoro que você tenha feito essa pergunta porque não existe uma única maneira de meditar certo seja meditação caminhando sentado cantando há tantas maneiras de meditar pintar tocar música pra mim depende se estou meditando para o trabalho ou para receber informações o espírito precisa se reunir comigo às vezes vou a um plano astral diferente para conectar-me com eles quando faço minha própria meditação só pra sintonizar e não faço nada vou pra essa praia tropical lindíssima com céus roxos meio que um pôr do sol e caminho à beira da água lá e eu vou e estou tão completamente lá que consigo ouvir a água e sentir a brisa e tudo mais e para mim esse é o meu estado meditativo mais pacífico muitas das outras são como viagens profundas atravessando tempo e espaço aqui ou projetando-me astralmente ou recebendo downloads como falei é variado mas prefiro esta praia muito legal sim é bem poderoso quando você começa a meditar assim você se surpreendeu com mensagens recebidas são tipo ah sim 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 ah sim oh sim sim o tempo todo uma das coisas mais engraçadas estava numa meditação bem profunda processo e era praticamente uma hipnose espiritual é um caminho interessante para quem pensa não conseguir meditar ter alguém que te guie em hipnose espiritual é um excelente início quando faço isso viajo muito longe mentalmente o curioso é que no meio de uma conversa tive que interromper e dizer preciso ir ao banheiro então a senhora com quem eu estava falou beleza vou te trazer de volta só o suficiente para você ir ao banheiro e depois voltar e a gente mergulha de novo tá então eu levanto e estou com tipo um olho aberto e vou ao banheiro e lá estou eu e de repente estou com os olhos fechados e estou voando pelo tempo e espaço tipo sabe as visões de jornada nas estrelas quando as estrelas estão assim e eu fiquei tipo nossa será que eu fui isso aí longe eu pensei tá tenho que terminar e voltar né então eu volto deito de novo e tentamos mergulhar de novo e na minha visão havia essas seres superiores esses alienígenas seres de consciência elevada e eles estão assim bem na minha frente percebe eles me olhavam fixamente e eram dois distintos pensei o que fazem aqui desculpem estou trabalhando eles questionaram o que você fazia respondi confuso como assim o que eu fazia eles disseram não é comum ver alguém ir tão longe o que faz respondi ah só uma regressão precisa de algo não só checando se estava bem garantindo que não estava perdido e eu disse não está tudo bem então nos despedimos mas foi hilário eles literalmente intervieram tipo ei o que você está fazendo o que faz aqui pelo quão longe eu fui você foi basicamente para o outro lado do universo entende e eles disseram sem passe você não entra está nos bastidores exato precisamos verificar podemos ver seu documento não deveria estar aqui engraçado né é interessante assim o espírito nem sempre é flutuante e divino e tudo mais também pode ser engraçado e pode ser como tropeçar em algo e dizer ops caminho errado desculpe vou por aqui é é tudo isso e é por isso que eu amo é realmente por isso que eu amo ouvi uma história outro dia eu estava conversando com um médium que consegue ver anjos e falou eu os vejo por toda parte mas nunca me olham nunca percebem minha presença não sei se contigo ocorre o mesmo mas certo dia ela estava presa no trânsito tenho uma história engraçada ela estava lá e tinha um homem buzinando sem parar como se dissesse sai da frente confusa ela olhou para o lado e viu um anjo no banco do passageiro os anjos ao que tudo indica são grandes pois ele estava todo apertado tentando caber ali e então ele continua te empurrando xingando e tudo mais e de repente o anjo simplesmente se vira para ela e diz de jeito nenhum foi tipo ele é meu cara só isso saiu ao volante incapaz de parar de rir há um senso de humor do outro lado existe sim eles adoram mesmo amam rir ou seja tendo o Robin Williams do outro lado é óbvio que existe um senso de humor presente claro sim obviamente vou fazer perguntas que faço a todos os convidados qual sua definição de boa vida viver uma boa vida diria que é sentir-se em fluxo sem certo ou errado a vida me parece ótima nesse estado seja o que for fluxo com meus filhos no trabalho em minhas atividades aquela sensação essa é uma boa vida como você define Deus? essa é uma boa pergunta Deus é uma espécie dessa energia que permeia todas as coisas tentamos quantificá-la com uma palavra amor é o que mais se aproxima criação mas é como uma fonte energia que flui por todas as coisas e que realmente só entendemos parcialmente uma gota no oceano disso mas é imenso e revelador e abrange tudo e eu acho que quando temos esses momentos realmente conseguimos vivenciá-lo diríamos que é amor amor e qual é o propósito final da vida? propósito final para vivenciar realmente para ganhar experiências podemos escolher se foram boas ou ruins em nossas mentes refiro-me ao que aprendemos com elas uma experiência horrível pode ser um dos momentos mais belos e transformadores da vida quando pensamos que bom que aconteceu pois nunca teria alcançado isso ou aquilo assim temos a chance de mudar a narrativa de uma experiência e eu sei que isso é geral e há algumas que são realmente duras então vou dizer que isso é uma afirmação geral mas eu diria que é extrair tudo o que pudermos das experiências uma pergunta surgiu enquanto conversávamos você falou de um mestre ascensionado que se comunica por seu intermédio ocasionalmente poderia esclarecer para o público o que significa um mestre ascensionado muitos podem não saber o que isso implica os mestres ascensionados originam-se de diversos caminhos da vida culturas e religiões mas afinal o que define um mestre ascensionado então pelo que eu entendi são almas que passaram muito tempo na terra que chegaram ao ponto em que não precisam mais reencarnar não há não há razão para eles reencarnarem exceto se desejarem por algum motivo adquiriram tanta experiência que são muito úteis para nos auxiliar aqui assim tem um propósito significativo em ajudar a humanidade evoluindo pelos diversos níveis da existência humana eles são ascensionados e ascendem são almas elevadas a mestria atingindo o nível de mestre professor então os budas o jesus o maomé os yoganandas essas pessoas que conseguiram ascender como eu digo mestres ascensionados certo só queria esclarecer isso para quem não está ouvindo e onde as pessoas podem saber mais sobre você onde elas podem adquirir seu livro e as coisas que você está fazendo sim então o meu site é avalon spirit e lá tem tem basicamente tudo mas eu também tenho o podcast janete birrell e as minhas redes sociais e youtube onde posto muitos vídeos são janete birrell médium então eu faço leituras diárias de cartas lá faço vídeos do tipo você sabia sobre o espírito ou quais são sabe perguntas comuns e compartilhamento e também publico podcasts lá e o meu livro claro as pessoas podem encontrar na amazon janete muito obrigado por participar do programa foi um prazer conversar com você foi muito divertido obrigado por os três serem os três guias da luz não sei porque não consigo dizer os três guias da luz por terem chegado e arrasado como fizeram e muito obrigado pelo trabalho que você vem realizando e ajudando todos nós e a humanidade com esperança a crescer e sair do caos atual isso é incrível muito obrigado foi muito divertido foi mesmo obrigado por assistir clique em um dos vídeos abaixo para continuar sua jornada e não se esqueça de se inscrever e não se esqueça de se inscrever e não se esqueça e não se esqueça